Olá a todos, hoje vim até à minha chácara com a intenção de fazer uma sementeira de fabas mas o tempo está muito chuvoso e resolvi mudar de ideias e vi pedalar um pouco no meu carregador de baterias a pedale e também ouvir um pouco de música infelizmente a bateria está praticamente descarregada esta está no vermelho esta lâmpada também está muito fraquinha e o rádio já o tentei pôr a funcionar mas não funciona devido à pouca carga da bateria portanto este está ligado está aqui a dar as boas vindas mas não funciona vamos então tentar carregar um pouco a bateria para ouvir o rádio vamos lá vamos lá vamos lá Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver como é que está a carga da bateria. Continuo no vermelho, o ponteiro. Também foi pouco tempo a pedalar. Vamos ver a lâmpada. Vamos lá. Vamos dançar um pouquinho mais forte, senhora. Vamos então ver o rádio. Vamos ligar. Agora sim, está funcionando a perfeição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Está a funcionar. Provavelmente não irá dar para muito tempo. Porque foi tempo ou pouco tempo a pedalar. Mas, não está assim o tempo que se usa. É questão de, daqui a um bocadinho, dar mais umas pedaladas. Um abraço para todos. Um abraço para todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.